Música Todo mundo com todos, beijo Papota ou não papoca? Papoca! Alderbinho, olha, tá, Nilson? Mercantil do povo, os bebês, o bebê é desse Papota ou não? Olha aí, os filhos do soldado do telefone Tá aí pra você, quer contratar? Tá aí, volta o telefone só, vai, tá tirado do quê? Eu falei no telefone, o cara vai, tira Filho do soldado, oito, 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 onze, trinta e seis, quarenta e quatro Me volta, tem mais, papoca, meu filho Papão ou papoca? Papoca! Olha, meu Deus, eu consigo ganhar, meu Deus Toca, toca, toca ali Essa é dele, essa é do Lopi Olha, eu tô assistindo a variedade de mim, essa é só Isso não, papoca ou papoca? Pap 한bag! Pap해요! Me volta, entra, mira que toca A galera se agita E todo mundo grita Tá até de madrugada Só cabe o Lopi E o tocado O corrom barro achado A galera saudade E o salão do meu podo dançar na temporada E o povo tá tentando tocar no Borrobi Vamos ver, vamos ver Os Velozes Toma o Borrobi, toma o Borrobi A galera tá dançando e dano assim Toma o Borrobi, toma o Borrobi E a galera tá dançando e dano assim Olha o Pinto O lugar é o Silva, leva dois, três, quatro Tamo junto, parceiro Pra cima, Lovinho Arquem-se, porra, aqui Mas quando o Lovinho toca A guarda é assustiva E nós com o mundo viva Até de madrugada Só pra ver o Lovinho toca No forro, só um rochado Na galera dançar E no salão, todo mundo dançando a guardinha E todo mundo dá o Lovinho toca No forro, só um rochado A guarda é assustiva 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 E o Lovinho toca Olha esses, esses aqui